E aí meus parças, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer delineado colorido sem delineador colorido. Vou fazer com vocês duas técnicas. A primeira eu não faço ideia de como vai ser. Eu vim no TikTok e quero testar aqui. E a segunda é que eu sempre faço, que muita gente me pergunta lá no Instagram. Inclusive me segue lá no Instagram. Dourada, como você faz delineador colorido sem delineador? E hoje eu vim mostrar aqui pra vocês. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixar o seu like e um comentário pra ajudar no engajamento. E é isso, chega de enrolação e vamos para esse vídeo. Siga nos mãos! Gente, aí tá aparecendo que a minha sobrancelha tá muito preta. É porque assim, eu tô olhando aqui no espelho e não tá. Mas no vídeo tá muito. Eu não sei, eu já penteei, já fiz de tudo. Vai ficar assim mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês o vídeo dessa técnica. E aí depois eu vou fazer com vocês pra ver se funciona. Água morna, coloca a cor do lápis que você quer. E é hora da verdade. E... Olha isso! Delinhador com lápis de cor? Quê? Não comprei o lápis de cor só pra isso não, né? Bora testar. Aqui é a água morna. Pensa que se isso der certo, a gente vai ter delinhador de todas as cores. Coloquei o lápis. Tá saindo fumaça, gente. Acho que foi. Ah, eu tô nervosa! Ó, 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 ó. Não tô acreditando. Gente! Eu tô passada chocada. Fiz até uma gracinha. E é pigmentado, mulher. Vou fazer de outra cor do outro lado. Eu disse pronta! Menina, dá muito certo! Seca, bem bonitinho. Não carimba. Gente, eu amei! Façam! Só façam! Come where you want! Come where you want! Vocês viram aí que tem que colocar o lápis e deixar ele um pouquinho na água? Mas como eu sou uma youtuber muito profissional, para com isso! Eu já deixei aqui preparado alguns lápis. E assim, pra ninguém falar, ai, mas é porque é da marca tal. Eu já peguei aqui, ó, várias marcas, que eu tenho vários lápis aqui. E a gente vai testar todos. O primeiro lápis que eu vou usar, esse aqui, ele é bem velhinho e bem gastado, porque eu uso muito lápis. E ele é da marca Eco Alguma Coisa. Eu vou deixar aqui, se eu lembrar, eu não sei direito. É uma marca, assim, bem barata mesmo. E eu peguei essa cor roxinha, eu acho que vai ficar lindo, se funcionar, né, claro. Eu deixei dentro da água uns 30 minutos, pra ter certeza de que vai dar certo. E agora a gente vai testar. Minha cara de decepção diz tudo, né? Vou tentar agora com esse lápis aqui da Faber-Castra, porque assim, ele tem fama de ser mais pigmentado. Ele realmente é mais pigmentado. Vamos ver se no olho vai funcionar melhor, porque isso aqui, gente, pelo amor de Deus, que tristeza. Gente, o que que é isso? Como é que funcionou tão bem na menina e em mim não tá funcionando? O que que eu fiz de errado? Que eu deixei meia hora o trem, véi, era pra tá super amolecido. Vou tentar aqui por cima com as outras cores que eu separei. Ó, essa ficou bem mais pigmentada, ó. Olha, bem pigmentado mesmo. Esse aqui deu certo, ele também é da Faber-Castell. Vou testar agora um vermelhão pra ver se fica melhor. Ó, esse aqui também ficou bastante pigmentado. Eu acho que o problema pode ser até a cor, né? Essa cor aqui ficou bem linda. Olha que linda. Essa cor aqui está de parabéns. Vou tirar aqui pra gente fazer a segunda técnica, que é a técnica que eu sempre uso. Pálpebra refeita. Vou passar esse pigmento aqui, ó, da Zanf, só pra dar um brilhinho embaixo. Gente, foi 10 reais, inacreditável. Inacreditável. Nossa, que lindo! Aquelas, né, que compram as coisas e querem encaixar em qualquer coisa do canal só pra usar. Tá, mas o que eu preciso pra fazer esse delineado? Eu vou falar aqui o que eu uso e eu vou mostrar algumas opções que vocês podem usar, caso vocês não tenham o que eu tenho. Pro pincel, eu uso esse pincel aqui, ó, que ele é chanfradinho, ó. Assim, ele é achatado. Mas assim, ele é bem fininho, tá vendo? Você pode usar esse pincel. Pode usar também esses pincéis. Esse aqui é porque ele tá meio desgranhado. Mas ele é bem fininho também. Esses, ó, que são bem, bem, bem fininhos. Dá super certo também. Enfim, o que for fino aí, que der pra você fazer o seu delineado, serve. Segunda coisa, eu uso essa bruma aqui, ó, da Fale Beauty. Baratinha, 10 reais, tá? Tem até o preço aqui até hoje, ó, 10 reais. E aí, no lugar dessa bruma, você pode usar água thermal, você pode usar um primer, você pode usar uma base sua mesmo, ou também você pode usar a água normal da torneira. Eu indico a bruma ou fixador, ou alguma coisa do tipo que é da maquiagem, porque pode fixar mais no seu olho. Mas se você não tem nada, 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 faz com o primer ou com a base. Mas se você não tiver nada, 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 nada mesmo, aí você faz com a água. A terceira coisa que você vai precisar é uma paleta colorida e bem pigmentada. Mas pigmentada não quer dizer cara, tá? Porque eu tenho aqui várias paletas super... Opa! Que isso, gente? O que rolou aqui? Tenho várias paletas super... Meu Deus! Eu não consegui falar a palavra! Eu tenho várias paletas aqui pigmentadas que são muito baratas. Por exemplo, essa daqui é da Ludurana e ela foi 10 reais. Essa daqui também é da Ludurana, ó, tem várias cores. Mas essas duas aqui, né, já estragaram porque, né, vocês sabem, né, mão de alface é assim. E essa paleta aqui foi 27 reais na Shopee. Eu não sei qual cor eu faço. Não sei se eu queria fazer um roxo, aí depois eu pensei em fazer um vermelho. Eu achei essa sombra aqui, que é a sombra que tá faltando aqui nessa paleta, tá vendo? Aqui, ela soltou. E aí eu peguei ela pra gente fazer o nosso delineado, pra vocês verem o tanto que fica pigmentado. E até vai ser mais fácil pra vocês verem como é que funciona, tá? Vou pegar a bruma e aí eu vou dar um tchá aqui nela, assim, ó. Tchá. Agora, a gente vai pegar o pincelzinho e vai, tipo, lambrecar ele aqui, ó. Vai, tipo, virar uma massinha, tá vendo? Se você for fazer com o primer ou com a base, é melhor você raspar a sombra em algum lugar, assim, e colocar a base, porque, né, não tem como você jogar a base em cima da sua sombra entreira. Entreira. Gente, é uma dicção, meu pai do céu, o que que é isso? Eu tô precisando de um fonodióloga. E aí, com o pincelzinho, assim, ó, todo cheio de melequinha, eu vou fazer o delineado. Vou já fazer o outro lado, vou fazer com esse roxo aqui. E eu vou usar esse serum aqui, ó, pra vocês verem que funciona com vários tipos de produto. Vou despejar aqui uma gotinha, fazer aqui a melequinha. Agora já tá aqui, vou fazer o delineado. Olha que lindo esse delineador roxo. Olha que coisa mais linda. Borrar um pouquinho aqui, que eu não tô sabendo esperar secar. Mas vou esperar secar aqui e eu mostro pra vocês. Mas olha que lindo. Esse aqui foi o resultado. Esse delineado aqui, eu acho que eu engrossei um pouco, porque, assim, eu fiquei um pouco empolgada. E aí eu fui além do limite. E essa sombra aqui, eu não tinha reparado, mas ela é neon. Vou até colocar a luz azul aqui, deixa eu ver uma coisa. Peraí, deixa eu apagar a luz. Deixa eu apagar a luz. Gente! Eu tô neon! Nossa, eu tô neon mesmo! Alguém me chama agora pra uma festa neon, só pra usar esse delineado? Esse roxo aqui, como eu fiz com o negócio vitamina D, ele ficou um pouco mais líquido. E ele não secou tão rápido. Esse aqui ele seca na mesma hora. Esse aqui ele demorou um pouco, até deu uma manchadinha aqui, ó. Mas isso aí é coisa de boa, coisa de um minuto. Eu já fiz também com esses rosas aqui. Gente, ai, fica muito lindo, muito pigmentado. Vou tentar achar aí, porque eu já fiz com vermelho também. Vou tentar achar algumas fotos ou vídeo que eu usei esse delineador. Eu já fiz também com esse verde. Ai, nossa, fica perfeito, perfeito, perfeito. Então, assim, você pode fazer com qualquer cor que você quiser. Pode fazer também com paleta de cor... Como é que é o nome, gente? Cintilante. Fica maravilhoso, que eu também já fiz. Só tá me dando agora que eu encuquei na minha cabeça que eu quero fazer um delineado. Ou com iluminador, ou com pigmento, porque eu acho que vai ficar, tipo, muito lindo. Será que eu faço? Vou fazer. Voltei, fiz a misturinha, assim. Caguei aqui tudo, porque eu tive alguns problemas chamados burrice. Mas fiz a misturinha aqui, ó. E agora a gente vai tentar fazer esse delineador dourado. Eu quero muito que funcione, mas eu tô com um pouco de medo. Porque eu sei que se funcionar, eu vou usar pra sempre, toda vida. Todos os dias da minha vida, que eu saí da minha casa. Exagerei um pouco, né? Mas, nossa, eu quero muito usar muito. Vamos ao veredito. Eu achei que, assim, ficou um efeito bem holográfico, bem bonito. Achei chique, muito chique. Mas não é uma coisa que chama atenção, então, assim, não é uma coisa que eu gosto. Mas fica um efeito bem bonito, olha. Quando você vê de lado, você vê o delineador certinho. Eu curto, com certeza, mais esses, assim, ó. Coloridão mesmo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham aprendido como faz o delineado colorido. Se você fizer um delineado colorido, tira uma foto, posta no seu Instagram e me marca que eu vou repostar todo mundo. Se você gostou deste vídeo, se inscreve aqui no canal. Não, eu tô indignada que você não se inscreveu no meu canal ainda. Gente, mas o que eu tenho que fazer pra você se inscrever? Eu vim aqui te dar um delineador de graça na sua casa. Você pode fazer qualquer cor, qualquer tempo que você quiser. E você não se inscreveu no meu canal ainda. Por quê, meu irmão? Não, não. Se inscreve aqui no meu canal. E é isso. Um beijo e até o Brasil vídeo. Um beijo e até o Brasil.